Foi um susto daqueles para os pais desse menino de 10 anos de idade, quando eles abriram o celular do filho e se depararam com aquelas mensagens que estavam sendo trocadas. Um homem já adulto estava trocando essas mensagens com a criança, inclusive enviando fotos ali mostrando as partes íntimas. Isso mesmo, minha mãe pegou o celular dele para fazer uma ligação para o esposo dela. Aí quando foi fazer a ligação, aí chegou essa mensagem. Aí estava no privado, aquele botão para ninguém ver nada. Aí como ele apertou, havia uma foto de conversa, ele mandando o negócio dele, mandando o meu filho, também mandando a foto dele. Aí conversou com ele, disse, não vou, foi no Kawai que eu sigo esse homem. Aí começou a seguir ele me seguindo, aí ficou conversando, aí não sei como, ele trocou o zap, aí ficou conversando o zap. Aí ficou me assando, ficou nas mensagens. Inicialmente esse filho não quis contar muitos detalhes, ele preferiu ficar até calado, com medo mesmo da reação de todo mundo ali. Só que ele acabou confessando como foi esse contato, disse inclusive que teria inicialmente conversado com a outra pessoa, que se apresentou ali como um outro menino, um adolescente de 12 anos. E esse adolescente teria passado ali o contato desse homem. Obviamente os pais, de imediato, já foram até a delegacia, eles registraram o boletim de ocorrência na delegacia de prazeres. E lá eles conseguiram descobrir que esse homem seria de São Paulo, o que dificultaria inclusive identificá-lo a partir daqui. Conversei com o pai, que também obviamente não se identificou, ele falou um pouco de como é que foi esse momento. E trouxe outros detalhes ali com relação a esse momento, disse um ponto que chamou bastante atenção. Que durante essa troca de fotos, o menino também teria enviado a foto do irmãozinho de apenas um ano de idade. E esse homem também teria apresentado algum tipo de interesse por essa criança. E esse rapaz, ele também se interessou pelo menino da gente, o irmão dele, que é pequeno de um ano, mas isso tudo escondido. Ele pediu o segredo, que o menino não dissesse a ninguém, contasse a ninguém. Mas ele ia dar um jeito de vir aqui e ver ele. Tá tudo registrado, tudo no telefone, inclusive vídeo pornográfico dele se masturbando, dele pelado, mandando foto pro menino. É um doente. Vocês ficam então preocupados pelos dois filhos, né? Imaginam como é que tá o coração de vocês. Pelos dois filhos e também com outras pessoas que a gente não... Do jeito que ele tá fazendo com ele, com certeza esse cara já deve ter feito com outras crianças. E foi por conta de redes sociais que a gente acabou nessa situação. Deus o livre que isso não aconteceu, que ele nem foi estrupado e nem tá morto nesse momento. Os pais até temem que outras pessoas tenham sido ou possam ser vítimas desse mesmo homem. Então fica aí o alerta. A gente vai acompanhar esse caso. O caso está sendo investigado pela polícia civil e é isso que a gente tem até esse momento.